Enchendo a bola da copa de gazelio Ei, fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje Hoje, pessoal, temos aqui a bola oficial da copa do mundo 2018 Como vocês podem ver é da Adidas, tem aqui Rússia 2018, muito bonita E hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui um pequeno experimento Vocês muito bem conhecem o gazelio, né? Aquele gás que a gente enche balão de festa e os balões começam a voar Ficam lá presos em cima do telhado e quando não tem um telhado eles simplesmente vão pro espaço É, gazelio, aqui tem um gazelio, ó Esse é o botijão de gazelio, olha que bonito, todo rosinha, todo bonitinho Todo bonitinho e rosinha aqui do... Eu amo essa voz, eu amo simplesmente fazer essa voz E se você gosta de gazelio e bola da copa e copa do mundo, não se esquece de se inscrever aí no canal E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau, então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Nossa senhora, esse gás aí é uma das coisas mais bizarras do mundo Como é que isso pode alterar a sua voz desse jeito? Mas eu tive uma ideia, antes de encher a bola oficial, vamos encher um balão Pra ver o comportamento que essa bola pode ter Temos aqui, balões e bexiguinhas Primeiramente vamos encher a bexiguinha Que é o balãozinho menor, vamos ver o comportamento que vai ter isso aqui Ahhhh Meu Deus, foi muito rápido, estourou muito rápido Ah, eu odeio o estouro de balão, isso me deixa louco Coloca o replay aí, só pra ver a minha cara de assustado Ahhhh Ok Fiz com o maior cuidado, mas só pode fazer isso aqui mesmo Vamos ver o comportamento do gazelio nessa pequena bexiguinha Cai muito pouco, acho que não funciona por causa disso né? Será que é por causa disso? Acho que é Ahhh Ok, agora vamos encher um balãozinho um pouquinho maior Pra ver o comportamento que ele vai ter Vamos ver se vai ficar diferente Ó Esse aqui tá bem diferente já ó Meu Deus Ele não cai, olha que magnífico Caraca Eu estou impressionado Ele cai e sobe Mas ele nunca encosta ó Mano, é mágico Isso aqui é mágico Isso aqui é o balão mais mágico que eu já vi na minha vida Caraca, vou chamar ele de senhor balão Sai fora senhor balão Eu vou colocar um rostinho nele porque ele merece Senhor balãozinho Esse aqui vai ficar circulando pelo estúdio aqui Vai lá balão Pode ficar na boa Pode ficar na boa Mas agora vamos encher um balão grande Porque quanto maior for o balão mais ele vai ser afetado pelo gazelio Ok? Tá bem cheio esse aqui Vamos ver se ele vai voar na hora É, esse aqui vai Não tem como ele cair pessoal Ele vai ficar lá pra cima O que nos leva a crer pessoal que quanto maior for a área do balão Mais ele vai flutuar Então tipo o experimento é o seguinte Será que essa bola oficial da copa vai voar com o gazelio? Você acha que vai rapael? Eu tô meio em dúvida cara Ela vai ficar mais leve Não sei se vai voar cara Será que ela fica mais leve mesmo então? Daí vai ser legal fazer embaixadinha com uma bola com gravidade da lua meu Vai dizer, isso é maneiro cara Mas o experimento de hoje é exatamente esse Eu espero muito que funcione Quero ver se vai voar ou se vai ficar muito mais leve De qualquer forma vai ser super divertido Porque a gente vai ver uma bola com um comportamento completamente diferente Não é mesmo pessoal? Não façam isso em casa Não sei Simplesmente não façam Ok pessoal Então vamos começar o nosso experimento Vamos começar enchendo a nossa bola oficial da copa Primeiro eu preciso colocar esse pino aqui Assim né Ó, perfeito Meu Deus do céu Agora coloca no gazelio Nesse botijão maravilhoso rosa aqui E agora a gente Enche Ok Ok pessoal A bola tá cheia de gazelio Foi muito mais rápido que eu esperava Eu vou soltar ela agora Será que ela vai flutuar ou vai cair? Meu Deus Falta teu palpite rapel Eu acho que ela vai cair cara Eu acho que ela vai cair também Eu não to sentindo que ela vai voar É muito pesada né Mas vamos ver se ela vai cair mais rápido ou mais devagar em 3 2 Será que isso foi uma queda normal? A gente precisa fazer uns cálculos científicos pra ver se alterou alguma coisa Eu to sentindo Cara eu to sentindo ela um pouco diferente Mas não tanto meu Qual a tua opinião rapel? Pega ela ai Vamos ver se eu ainda sei Aparentemente não Ela parece que tá mais dura né Ela parece bastante que tá mais dura Ela tá super cheia na verdade Eu tenho medo que seja isso que esteja causando que ela esteja muito dura Eu vou dar uma esvaziada Ok pessoal A bola cheia de gazelio não flutua Porém eu acho que ela tem um comportamento diferente das bolas normais Especialmente se a gente começar a chutar ela muito forte Tentar fazer um tiro ao alvo Então vamos fazer todos os tipos de teste Pra ver o quão diferente é uma bola cheia de gazelio Bora lá pra fora? Bora! Ok pessoal já estamos aqui fora E trouxemos todas as coisas pra fazer as nossas experiências Primeiramente o nosso grande amigo Uiço Que vai ser o torcedor desse jogo de futebol Né Uiço? Valeu! Fica ai Também tem aqui a bola O gazelio Balão Mas antes de começar vamos só encher um balão E mandar pro espaço Porque eu quero fazer isso agora Ok Esse balão aqui ó Vai lá pro espaço meu E ele vai com muito carinho e emoção Tchau balão Boa viagem Até a próxima Caraca meu Vai rápido hein Tchauzinho Ok mas ta na hora de fazer os testes que vocês tanto esperavam Vamos ver o comportamento da bola cheia de gazelio Quando a gente dar uma bica pra cima Tá pronto Rafael? Tô pronto meu Vamos ver então Caraca Quase Quase que eu acertei ali o negócio Imagina se eu acerto Não ela ta quicando muito mais Ela ta quicando muito mais E ela ta voando mais alto Não sei se você reparou isso Ela foi muito alto Tenta fazer uma embaixadinha aqui agora Vamos ver Olha ai cara meu Deus É muito mais fácil Eu nem sei fazer embaixadinha Que isso mano? Eu nem sei fazer embaixadinha O que ta acontecendo? O comportamento dela muda muito pouco Mas é o suficiente pra gente jogar melhor Porque olha só Quando eu chuto ela pra cima Ela vai na velocidade certa Porém ela pega mais uma velocidade no ar Meu Sério Presta atenção 3 2 Olha isso meu Deus do céu Caraca É muito difícil de explicar Mas realmente faz diferença Imagina se nos jogos da copa Eles enchem com gazelio Na verdade a gente não sabe Cara estão nos enganando Há muito tempo Rafael É por isso que o futebol da copa É muito melhor E a gente não sabe Na verdade eles sempre encheram Com gazelio isso aqui Meu Deus cara Nunca fiz tanta embaixadinha Na minha vida Bom vamos fazer uns testes agora Colocando as bolas no barril ali ó Primeiramente deixa eu só fazer aqui ó Eu não vou acertar Mas vale fazer o teste né Fica aqui uiço Coitado do uiço Uiço fica aqui me vendo Você vai ver o grande Meu Deus sai fora Isso Você vai ver o grande jogador aqui Fazendo um tiro alvo no barril Ok vamos pro nosso primeiro desafio Com a bola de gazelio Tiro alvo dentro do sexto Vamos lá Primeira tentativa Em 3 2 Vai pro lago Vamo lá de novo Ah O cara é ruim hein Olha lá segundo chute Ah meu Foi boa Foi boa Tá agora eu acerto Essa vai ser fácil Caraca meu De novo na trave Meu Deus do céu Tá agora vai Sem brincadeira Ai Desculpa Caraca Desculpa meu Tá bem que tu salvou a câmera Tomei uma bolada Tá bem que tu salvou a câmera cara Se não podia ter explodido a câmera com essa bolada ai meu Tá lá dentro Tá lá dentro senhoras e senhores Tá muito lá dentro Olha aqui a bolinha Tá lá dentro Conseguimos o primeiro desafio né meu Como assim Mentira Não É mentira né cara Você viu isso Consegui de costas O que O que Será que eu consigo de novo Vamos ver Não é possível É sério Caraca Ou não 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 é sério Tem alguma coisa Com a bola de gazelio Que ela vai muito melhor do que a gente espera É sério meu Eu tô falando sério Se liga só Vou de novo Ah Bom Não deu dessa vez Vamos ver se a bola de gazelio vai explosivamente Vai sim Caraca olha só Rafael Tá vindo a chuva ai Vai me molhar todo Mas não tem problema A gente tem uma bola de gazelio Ela é muito mais legal Caraca meu Olha pra onde ela foi Mano vai muito alto Vem cá agora vai dar problema Meu Tá vendo onde caiu ali a bola Ali vai dar problema E se liga só Vem cá ver essa placa Essa placa tá dizendo Cuidado com cobras Porque pessoal Aqui na Flórida tem muita cobra E muito crocodilo E eles colocaram isso aqui Pra me alertar Pra não ir ali Porque tem cobra Mas Tem que ir né meu Eu preciso pegar minha bola de gazelio Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Ok Nenhuma cobra Graças a Deus Será que eu consigo acertar aquela placa ali Rafael? Eu acho que é um bom alvo cara Vamos tentar então Vamos ver então Testando a bola de hélio No tiro ao alvo Em 3, 2 Passou longe Vamos lá outra tentativa Nem ligo Nem ligo É assim que eu consigo as coisas Vamos pegar aqui O nosso irmão urso Ele vai ser o goleiro Na verdade eu só quero um motivo Pra estourar uma bolada no urso O uísso tá ali bem feliz Vai levar uma bolada de gazelio Olha só Uísso, você tá bem uísso? Fala comigo uísso Uísso, fala comigo uísso Fala comigo uísso Uísso, uísso Ah ele tá bem, ele tá bem Que bom E se a gente enchesse o urso de gazelio? Não vai funcionar na verdade Mas ia ser massa tipo o urso voando assim Tipo que nem um balão Uuuu Caraca meu Quantas embaixadas Isso é o meu recorde já pessoal Isso já é o meu recorde Cuidado aí embaixo Meu Deus Acabei de bater o meu recorde de embaixadinha Com a bola de gazelio Depois vai ter gente dizendo que não mudou nada A bola de gazelio Mudou sim, fez eu bater meu recorde Meu Deus Começou a chuva pessoal Vai vir uma chuva forte aqui Então vamos lá pra dentro Continuar testando aqui a bola de gazelio Bora E bom pessoal, já estamos aqui no jardim da área galáctica E a gente vai testar agora a bola aqui Vou dar umas bicas aqui no jardim Vamos ver como é que a bola vai flutuar na água Vamos começar os testes agora então Primeira coisa eu quero dar um estourão ali ó Rafael Se liga só Caraca Te dei um banho meu Desculpa Desculpa Boa Ah são ossos do ofício né meu A gente tem que As vezes a gente se molha As vezes a gente se machuca Pra fazer vídeo é assim Ó a bola de hélio Desculpa eu tô te molhando tudo cara Eu acho que eu vou ficar lá dentro filmando Segunda vez que eu te mato Cara como é que eu vou pegar essa bola hã? Vem, vem, vem bolinha Vem, vem Bom, pelo que dá pra ver a bola de gazelio Boia normal Plutua igualzinho como uma bola de gás normal Agora eu me molhei todo Pessoal eu sei que isso aqui não é uma bola de basquete Mas vocês tão vendo aquela fonte ali? Vou fazer uma cesta agora Ou pelo menos vou tentar Foi sem querer querendo Três, dois Ah meu Não, mas foi boa Foi boa, foi boa Foi muito boa Vamos ver se a bola de gazelio é boa o suficiente Pra eu ficar fazendo embaixadinha em cima da fonte Um, dois Eu vou tentar de novo Rafael meu, fica essa bola aí Valeu Um, dois Três Quatro Cinco Ai Putz cara Olha eu sabia que algo assim podia acontecer Mas eu não tava esperando Agora não tem problema Já tô todo molhado Bora ver se a bola flutua Assim como as bolas normal Eu vou colocar ela lá embaixo Pra pressão fazer todo o efeito nela E ela vai subir Vamos ver Três, dois Vai Ai Foi É uma bola normal já cara Tô achando que o hélio já passou e agora é só gás Olha o chutão maneiro que eu vou dar agora Furou a tela Furou a tela É? Olha lá onde tá a bola Caraca meu, mentira Abre aí pra mim Mentira que eu furei a tela cara com esse chute Vamos ver onde é que foi Será que foi isso aqui cara? Foi Meu Deus velho Bom, vamos ter que consertar isso aqui o mais rápido possível Mas isso quer dizer então que meu chute foi tão forte que furou a rede Isso sim que é um golaço, vai dizer cara Acabei de fazer a coisa mais difícil do mundo Furar a rede com chute de futebol Mais difícil do que isso Só isso aqui ó Que idiota que eu sou Bom pessoal uma conclusão A bola de gazelio tem diferença sim Porém a diferença não é tão grande Mas é grande o suficiente pra na hora que você estiver jogando Sentir completamente essa diferença Talvez não seja tão diferente se você ficar olhando pra ela Parece uma bola normal Só que quando você encosta nela, chuta ela Faz embaixadinha Tipo, dá pra ver que é muito diferente E sinceramente eu não sei se isso tem relação com o chute que eu fiz e furou a rede Mas eu acho Isso é só uma teoria Talvez não esteja certo Mas eu acho que a bola de gazelio fica mais leve Porém mais dura Você acha que isso faz sentido, Rafael? Eu achei que ela pareceu mais dura, cara É exatamente isso, cara Mais dura e mais leve Ou seja, quando você chuta ela vai mais pro alto E quando você segura ela é bem mais dura Então faz sentido ter furado a rede, cara Eu tô falando, meu Na copa do mundo eles usam bola de gazelio, cara Por isso que o jogo fica muito mais bonito Muito mais poderoso Muito mais... Muito mais maneiro Tô com medo de furar a outra rede já, cara Então vou parar por aqui E se você gostou desse vídeo, pessoal Não esquece de deixar o seu gostei E se você não era inscrito, se inscreve no canal E pra você que tá se inscrevendo agora Saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag Sou miau Porque todos nós fazemos parte dessa família de miaus galácticos Os miaus que adoram futebol Adoram copa do mundo E adoram a seleção brasileira E é isso, pessoal Vou ficando por aqui Eu vou dar um último salto super incrível Com a bola de gazelio E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí